Dia das Crianças chegando, atenção você que é pai, você que é mãe, já comprou o presente, presta atenção nessa reportagem então, você que está com a gente em toda a Santa Catarina, presta atenção porque está chegando a hora de fazer a compra dos presentes, Maria Estela. E aí uma pesquisa da FEComércio apontou que os catarinenses devem gastar menos este ano com o presente no Dia das Crianças, que é comemorado no sábado, agora dia 12. Mas entre as cidades pesquisadas, Chapecó, lá na região oeste, é que se destaca com a maior previsão de gasto médio do nosso estado. Vamos ver quanto é. O Dia das Crianças é no próximo sábado e nas ruas as sacolas de compras denunciam o movimento no comércio. Uma data muito importante para o comércio, a quarta melhor data em vendas, considerando as datas comemorativas, e nós temos uma boa expectativa. Uma pesquisa de intenção de compras da FEComércio de Santa Catarina apontou que os catarinenses vão gastar, em média, R$ 180 no Dia das Crianças. Esse valor é menor comparado com a mesma pesquisa no ano passado. Os brinquedos são os preferidos na hora de presentear. A Eclair está seguindo essa tendência. Vai dar uma boneca e um carrinho para os netos. E na hora de comprar, além de analisar os preços, ela também procura qualidade. Que tem loja com preços melhores, mas o artigo também é diferente, né? O comércio de rua vai ser o mais procurado. E foi a opção da Geni. Ela saiu às compras e decidiu trazer os netos juntos para escolher os presentes. A gente fica muito pouco tempo na realidade com eles. E o tempo passa muito ligeiro. Quando a gente vê, passou o tempo das crianças, né? Segundo a pesquisa da FEComércio, a Geni é uma exceção. A maioria das pessoas não vai levar os pequenos para acompanhar as compras. Mas para não exagerar, ela estipulou um valor máximo para os presentes. Outra forma de economizar é fazer uma pesquisa de preços antes de comprar. Hoje tem a facilidade de muitos canais de pesquisa, né? Com também uma boa caminhada no centro aí, nos nossos bairros. Então, aconselho sim pesquisar e depois comprar com segurança e com bom preço.